Capítulo 342 – Grande Corpo do Dom do Trovão Tradução, GP Revisão, Reisa O pequeno Marten apareceu em um instante, seu corpo pairando no ar entre os cinco globos de essência de sangue da besta demoníaca. O saco que Ancundilindo avou de sua manga enquanto agitava suas garas. Essa essência de sangue de besta demoníaca é extremamente tirânico por natureza. Embora você tenha a proteção do símbolo ancestral devorador, você ainda será incapaz de maximizar a transformação de seus ossos e medula, a menos que a essência de sangue se funda completamente dentro de você. Então você precisará confiar no poder de uma formação, explicou o pequeno Marten, agitando as garas simultaneamente. Um fluxo interminável de pílulas de puro Yuan voou para fora do saco Kiyanku, cobrindo até o céu si, eventualmente, pairando no ar, brilhando. Essas pílulas de puro Yuan somavam cerca de 200 mil, ainda que Lindó não se sentisse pressionado, já que sua riqueza atual ainda era considerada adequada. Este estado mental, entretanto, não continuou enquanto Lindó via o pequeno Marten tirando, logo após aquelas pílulas de puro Yuan, uma centena de pílulas Nirvana de seu saco Kiyanku. Toda a coleção de pílulas Nirvana de Lindó somava apenas 1.800. Com essas centenas de pílulas retiradas, sua coleção encolheu consideravelmente. Contida dentro dessas pílulas Nirvana está a energia Nirvana, uma energia imensamente poderosa que é capaz de transformar uma pessoa completamente. Bem, é claro, este pequeno Kiyanku e Nirvana não é nem de longe suficientemente forte para fazer isso. Mas, para você, acho que é bom o suficiente. O pequeno Marten ignorou a expressão de dor de Lindó, enviando as 100 pílulas Nirvana para a formação formada pelas pílulas de puro Yuan. Imediatamente, o brilho da formação aumentou em várias vezes. A energia contida nas 100 pílulas Nirvana era claramente muito superior à das 200 mil pílulas de puro Yuan. Após a conclusão, o olhar do pequeno Marten voltou-se para as cinco bolas de sangue demoníaco. Um momento de reflexão depois, suas garas dispararam continuamente, reunindo os cinco globos de sangue demoníaco em uma mini formação que atingiu o centro da grande formação. Bas-Bas Toda a formação foi despertada com a adição do sangue demoníaco, emitindo um zumbido. Feixes de luz foram lançados nos cinco globos de sangue demoníaco. Bum-bum Suba a força da energia das pílulas de puro Yuan e das pílulas Nirvana, as cinco bolas de sangue demoníaco ferveram por meia hora. De repente, o sangue demoníaco pulsou e um feixe de luz vermelho fogo desceu como um pilar. Lindó, prepare-se. O processo de temperar seu corpo com esse sangue demoníaco será doloroso. Mas espere aí! Gritou freneticamente o pequeno Martem enquanto olhava para o raio vermelho de luz que descia em direção a Lindó. Lindó balançou a cabeça solenemente, sugando uma profunda boca cheia de ar frio. No momento seguinte, o raio de luz flamejante atingiu seu corpo. No momento em que o raio de luz caiu sobre Lindó, toda a sua pele emitiu um leve som vibrante. Uma intensa sensação de ebulição rapidamente se espalhou por todo o seu corpo. O feixe de luz vermelha era semelhante às chamas, queimando o corpo de Lindó com calor horrível de uma maneira frenética. Sob esse calor repentino, o corpo de Lindó tremeu vigorosamente. Ele podia sentir a luz vermelha ardente invadindo seu corpo através de seus poros no momento em que fez contato com sua pele, causando estragos em seu corpo. Rangidos Os músculos e células de Lindó arranjaram quando foram assados em fogo alto. Uma dor insuportável e intensa veio incessantemente como um maremoto, espalhando-se por cada centímetro de seu corpo. No entanto, enquanto essa dor ardente era insuportável, Lindó pôde discernir vagamente que todos os seus músculos, células e ossos estavam se tornando mais sólidos e firmes a uma velocidade lenta e gradual. Além disso, o que mais chocou Lindó foi que as correntes de frieza estavam sendo forçadas a sair de seus músculos e ossos e neutralizadas pela energia vermelha. Você absorveu muito o tifrio do fim da Terra enquanto estava na fenda misteriosa do insombrio. Embora a maior parte tenha sido devorada, ainda havia muita frieza em seus ossos e músculos. Se eles fossem permanecer, eles iriam gradualmente corroer seu corpo. Agora, através do julgamento pelo fogo, estamos começando a retirar esses efeitos colaterais de você. A voz do pequeno Marten soou nos ouvidos de Lindó. Oh, eu vejo, Lindó exclamou em realização. Depois disso, o medo entrou em seu coração. Quem pensaria que enquanto sua força estava crescendo aos trecos e baracos, ele estava deixando simultaneamente uma ameaça futura em seu corpo que nem ele mesmo poderia detectar. Felizmente, ele tinha com ele o experiente pequeno Marten como seu conselheiro. Caso contrário, chegaria um momento em que ele viveria para se arrepender. Este julgamento pelo fogo levará algum tempo. Durante este período de treinamento, você deve suportar a dor ardente em seu corpo a cada momento. Deixe temperar seu corpo. O dia em que você concluir o julgamento é o dia em que você dominará o grande corpo do dom do trovão. Lindó balançou a cabeça devagar, com postura retornando ao seu rosto. Suor frio desceu livremente de sua testa antes de se evaporar em um instante sob o calor da luz vermelha. No pico, uma grande formação pairava, um feixe vermelho de luz rodeando Lindó dentro dela. Toda a formação funcionou em plena capacidade, mesclando a energia das pílulas de puro Yuan, a energia nirvana das pílulas nirvana e a agressão do sangue demoníaco à estranha energia vermelha flamejante que fluía sobre Lindó, revitalizando seu corpo incessantemente. Não muito longe da formação, o sial Yuan estava deitado em uma pedra em silêncio, seu olhar penetrante varria as montanhas nos arredores incessantemente. Suas largas asas cor de sangue batiam lentamente, causando fortes rajadas de ar. Ao menor movimento na grama ou no ar, ele iria disparar como um feroz tigre, exterminando todo e qualquer ser humano e bestas demoníacas que pudessem perturbar Lindó em seu treinamento. Com o passar do tempo, o corpo de Lindó se transformou em camadas de vidro brilhante. Isso não foi feito por ele, mas sim pelo instinto de autoconservação de seu corpo sob certa pressão. Um brilho peculiar envolvia Lindó, refletindo quando a luz vermelha flamejante brilhou sobre ele. Um calor horrível continuou emanando dele. Fissuras racharam no pedregulho de pedra sobre Lindó quando o calor alto o assou. A formação está completa. Agora teremos que ver quanto tempo ele aguenta, Lindó deu um suspiro de alívio ao testemunhar o espetáculo. Felizmente, nenhum acidente ocorreu no processo. No pico, uma formação de luz ondulava. Raios de luz vermelha flamejante se fundirão e derramarão sobre o corpo de Lindó. Como mencionado pelo pequeno Martem, este julgamento pelo fogo durou por um período considerável de tempo. Cinco dias se passaram em um piscar de olhos. O corpo de Lindó não se moveu uma polegada dentro da luz vermelha. O brilho de vidro em seu corpo estava aumentando em intensidade dia a dia, até que se condensou em uma substância sólida que se fixou em seu corpo. Nenhum homem os incomodou nas montanhas profundas. Dias passaram. Sob a proteção do pequeno Martem e do Xiaoyan, nenhuma besta demoníaca se atreveu a aproximar e, portanto, o treinamento de Lindó continuou sem interrupções. As areias do tempo gotejavam. Um dia. Dois dias. Dez dias. Um mês. O tempo era imprevisível nas montanhas profundas. Às vezes, fazia sol e chovia, enquanto em outros momentos os céus roncavam com trovões e relâmpagos. No entanto, não importava como o tempo mudasse, a formação da luz se, junto com ela, a figura semelhante a uma estátua sob ela permanecia intocada, como se protegida de quaisquer perturbações do lado de fora. Sob o passar do tempo, o brilho de vidro na superfície do corpo de Lindó condensou-se completamente em uma camada de vidro grosso que o envolvia perfeitamente como uma armadura de jade. Um imenso poder estava se formando silenciosamente. O sol estava alto no céu. O pequeno Martem sentou-se nas costas do Xiaoyan, tomando sol preguiçosamente. Seu olhar se voltava ocasionalmente para a figura de Jade dentro da formação da luz. Desde o início de seu julgamento, Lindó esteve nele por dois meses inteiros. Essa duração excedeu as expectativas do pequeno Martem. Percebeu então que subestima-rá a perseverança de Lindó. O poder da formação está quase esgotado. Até a força do sangue demoníaco está secando. Esse sujeito ainda não foi bem sucedido. O pequeno Martem sentou-se, murmurando para si mesma enquanto olhava para a figura de Jade. Crack! Quando a voz do pequeno Martem caiu, o som de uma leve rachadura foi perceptível. Tanto o pequeno Martem quanto o Xiaoyan levantaram a cabeça vigorosamente, olhando fixamente dentro do feixe de luz vermelha flamejante. Naquele momento, linhas de rachadura se espalharam pela casca de Jade que envolvia a figura. Crack! Rachadura! Essas linhas pareciam cada vez mais rápidas até ocuparem toda a superfície da casca de Jade. Baque! Peça por peça, a concha de Jade caiu quando as linhas de rachaduras atingiram seu limites. Quando os pedaços caíram, um intenso brilho explodiu debaixo da casca de Jade. Esse brilho era semelhante a um sol escaldante, elevando-se alto. Uma força poderosa o suficiente para quebrar montanhas ondulou da fonte do brilho como uma onda. Bum bum bum! Sob as ondulações dessa força, as rochas gigantes desse pico foram transformadas em pó. Com o grande sol nascendo do leste, o grande corpo do dom do trovão foi dominado. Observando o crescente sol escaldante, a alegria brilhou nos olhos do pequeno Martém.